E aí, DJ Eduardo, o mais prostituto que existe Vai me soa, vai me soa, vai me soa Só globalizado E aí Tem vocês suas coleguinhas pra fazer uma putaria Faz grupo no Whatsapp pra participar do dia Hoje vai rolar churrasco, cerveja e putaria Pode vir com o bucetai VEJ, churrasco, cerveja e putaria VEJ, churrasco, cerveja e putaria Pode vir com o bucetai VEJ, churrasco, cerveja e putaria 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 VEJ, churrasco, cerveja e putaria